A bola é lançada na entrada, na boca do gol, Gabriel de fora pegou, arriscou, bateu, bola na rede, gol do Aster de Itacoa! A 20 passados, etapa primeira de bola rolando, na descida do Aster de Itacoa, na ponta esquerda, a tabelinha do Jean Tadeu foi rolada, foi executada, foi bem trabalhada, ele rolou com o Gabriel, que chegou ali fora, bateu no bico na grande área, manda rasteiramente essa bola no fundo de Lucas Furtado, no fundo da rede, é gol do Aster, a revelação da Copa São Paulo, se liga, olha o Aster aí rapaziada! É pura adrenalina de mais, Gabriel, camisa 7, põe na rede, no placar da Rádio Caracaná, 17, está escrito, Aster 1, Flamengo 0, Lucas Furtado, essa só deu para pegar e buscar depois que estava lá dentro, Jaco! Uma tacada com a direita e um petardo com a perna esquerda, bateu cruzado contra a meta do Furtado, um golaço do camisa 7 do Aster, abrindo o placar para a equipe de Itacoa, na frente, para quem sabe sonhar com uma vaga na semifinal, Doni! Olha o Aster aí, Fred! Plausível, petardo, sempre tem uma emoção, meu cara, Doni Vieira, assim como o chute do Gabriel, né? É isso que a gente ia falar, isso ia até chamar a gente no comentário, o time do Aster estava muito melhor que o Flamengo, o Flamengo não ataca, não leva perigo para o goleiro Chacon, Lucas Furtado, pelo contrário, trabalhou já no jogo, então essa é a dificuldade do Flamengo exatamente por trocar, são 12 jogadores a menos, a participação de jogadores, às vezes, que não estavam nem atuando, recorrendo aos reservas que normalmente estão abaixo do time titular, se não o cara estava sendo titular, estava jogando, então a gente percebe essa parte em relação ao entrosamento e o Aster está muito confiante, né? A partir do momento que se elimina o Palmeiras, bicampeão, colocado como favorito, ele já fez o que se esperava e um pouco mais. O time enche o peito, né, Fred? Ele joga mais tranquilo, sem tanta responsabilidade, a cidade de Itacoa abraçou o time, um time só para a categoria de base, mas eles aproveitam todo esse clima e conseguem fazer um primeiro gol e merecia, porque era muito melhor que o Flamengo. Você ligado! A grande era para tentar o cabeceio, lá vem o Wellington, toma posição na ponta esquerda, o ADC fecha na região da grande era, também autorizado, levantamento e a bola vem provocando o goleiro, acima de cabeça! É boa na rede, o Wellington tocou por último, é boa na rede! Gol! Gol do Flamengo em Osasco! Gol do Flamengo em Osasco! Wellington, camisa 44, é fera, foi para a galera! Há 3 minutos batidos, no 5º tempo, a bola rolando na companheira escanteio, que vem na ponta esquerda, o Wellington! Wellington, Wellington! Camisa 44, subiu junto com o Alassi, meteu no fundo da rede, no canto alto direito de Vinicius Chacon, que ficou travado, o estagrador não soltou, é pura adrenalina de... Mas o Flamengo em Osasco, empata o jogo, empata tudo aí nas quartas e final da Copa São Paulo! No placar da Rádio Canacnet, o Euro 17 está marcado, Flamengo 1, Aster de Itacoa também, o Vinicius! Essa só deu para pegar e buscar depois que estava lá dentro, diga lá, Vitor Hugo! E aqui para o Flamengo, já começou na pressão nessa segunda etapa e rapidamente recompensado, um escanteio adquirido a partir de uma jogada individual do Alassi, e quem vai para a cobrança é o lateral Jean-Carlos. Ele cobra na medida, dentro da pequena área, no primeiro pau, onde estava o centroavante Wellington. Ele cabeceia firme no ângulo esquerdo do goleiro Vinicius Chacon, que tentou tirar de vista, mas não conseguiu. Logo no comecinho da segunda etapa, o Flamengo empata tudo lá no estádio prefeito José Liberati, em Osasco. Agora, Flamengo 1, Aster também 1, meu querido Dormira! 1 a 1, Flamengo e Aster! E agora acenderam o sinalizador, foi engraçado, começou a pegar fogo na que bancada, lá a polícia chegou e aí visualizou o cara que atiou o fogo lá, o cara saiu fincado, hein, meu? O cara saiu vazado! O pessoal tentou pegar, desistiu, foi o mecanismo e a senhora foi embora! O cara foi só pulando a escadinha ali, a polícia atrás dele! O policial um pouco fora, de forma! Ele tá correndo até agora, o cara que acendeu lá! Ele desistiu de correr atrás do quem soltou o sinalizador ali, que criou uma confusão tão grande! Aí parou o jogo, hein, Fred? Literalmente saiu de fininho, mas ó, parte fraca aí, o calcanhar de Aquiles, do Aster e Itacuá, é a defesa! Você tem o Almeida, que é o número 13, que é um jogador alto, o Emanuel também, aí a marcação do jogador do Flamengo ficou pelo Diguinho, que é um dos mais baixos da equipe do Aster. Aí não teve como, ele subiu, cabeceou e fez o gol aí sozinho, né? Fez o gol sozinho, sem marcação, a parte defensiva ainda do Aster precisa melhorar muito, e se pegar uma equipe mais qualificada, que sabe definir jogadas, pode se complicar na sequência. Diguinho vai se distanciando na bola, o primeiro chute, o primeiro penal do Aster, goleiro furtado, Lucas furtado embaixo ali do travessão, lá vem, Diguinho toma longa distância, atinge a meia lua, parte o pé direito na bola, paradinha, Diguinho bateu, defendeu o furtado! Oh! Gigante, o goleiro do Flamengo, o Diego bate com o pé direito, busca o canto direito, o goleiro buscou furtado, tira e levanta a torcida do Flamengo em Osasco, Jacoputi. Telegrafou bonito, com a perna direita, meia altura, o goleirão furtado foi buscar, pra quem sabe, colocaram o Flamengo agora em vantagem, por enquanto 0x0. Agora vamos a batida do Flamengo, a primeira batida da equipe do clube de regatas, Flamengo, atenção, torcedor ligado na emoção da cobrança de pênalti, vale vaga, pra fase semifinal, Iago, vem pra bola né, Vitor Hugo? Exatamente, Iago, zagueirão, camisa 14, capitão da equipe do Flamengo, ele tem a responsabilidade de abrir a cobrança pro Mengão, meu querido Dani Vieira. E Iago vem pra batida pra equipe do Flamengo, o Aster já perdeu primeiro, capitão Iago do Flamengo, camisa 14, já já, bora dar o esporte pra você, já já, pra galera né Fred, dá tempo de participar. E já já, tem Cruzeiro e Curitiba também na sequência. Vem pra 4 mil com a gente, 4 mil, emoção no coração da galera, Iago já tá com a bola ali, pega a bola, dá a abraçada nela, coloca lá no chão, lá vem Iago, pra tentar o primeiro gol do Flamengo, primeira batida de penal da equipe do Flamengo em Osasco. O goleiro Vinícius Chacon tá preocupado, tá embaixo do travessão, Iago na responsabilidade, vem com os pés em cima da meia, no na grande área, pé direito na bola, paradinha, lá vem Iago, partiu, bateu, bola na rede, gol do Flamengo. Iago põe na rede, canto ali, direito do Guadalupe, saltou do outro lado, rastei nessa bola, cobrou consciente, confirmou lá dentro do Vitor Hugo. E bateu muito bem, deslogou o goleiro Chacon, goleiro de um lado, bola do outro, firme no canto direito, Flamengo tá na frente das penalidades, 1x0 do Ani. Lá na Arena Baruri, Jacobo Tietempe, placar de jogo. 4 jogados da primeira etapa, 0x0, Cruzeiro e Curitiba. Já já o jogo pra você com Michel Marques e grande elenco, vai tomar posição, a equipe do Aster agora, Júlio César na segunda batida, segundo penal, o Aster já perdeu primeiro, o Flamengo tem a vantagem, Júlio César vai tomar posição, toma pouca distância, vem com o pé direito na bola, Júlio César. Atenção, o Guadalupe, Lucas Furtado embaixo do travessão, bateu, bola na rede, gol do Aster, Júlio César bate, comemora demais, sai sério, sai sério, pé direito na bola, canto direito no Guadalupe, Furtado que saltou do outro lado, bola na rede, Aster um Flamengo, também um Jacobo Tietempe. E só deslocou o camisa 15, Júlio César, Furtado caiu no canto esquerdo, Siqueira apareceu na foto, bateu colocado, rente a rede direita no cantinho, deixa igualdade no placar, 1x1. 1x1, segundo pênalti da equipe do Flamengo, na execução da batida, vale vaga pra fase semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quem passar vai pegar quem vencer de Cruzeiro e Curitiba, jogando agora na Arena Barulho e 5 minutos, é o primeiro tempo 0x0. Já já, a sequência desse jogo com o Michel Marques pra você no microfone da Rádio Crack Neto Euro 17, lá vem o Flamengo, na segunda batida, atenção, torcedor ligado nas emoções do rádio, autorizado, partiu, bateu, bola na rede, gol do Flamengo. Flamengo na frente, Mengão 2x1, pra cima do Aster, Chacon saltou, mas a bola foi forte com o pé direito de novo, rapaziada, só escolhendo o canto direito, é Vitor Hugo. E o pênalti foi muito bem batido, meu querido Doni Vieira, no canto direito, o goleiro Chacon até foi na bola, porém, não conseguiu alcançar, Flamengo segue na frente, 2x1, penalidade. E agora vem o Aster na terceira cobrança, vem na Rádio Crack Neto Euro 17, vem pra 4.500 pessoas com a gente, vem pra 4.500 pessoas com a gente, vai dando like, vai se inscrevendo no canal, terceiro penal pro Aster executar a batida. Patrick, 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 número 9, vem pra bola Patrick, autoriza o árbitro do jogo, lá vem Patrick, pé direito, partiu, bateu, bola na rede, gol do Aster, rastei nessa bola, canto direito do goleirão que saltou do outro lado, bola na rede, é gol Patrick, põe lá dentro, bola na rede, é gol, Aster empata 2x2, o Flamengo tem a terceira batida, gol do Aster de Itacoa Jacobuti. É o terceiro destro do Aster na cobrança, aliás, o Patrick bateu no cantinho direito, pulou no canto esquerdo do Furtado, sem aparecer na foto novamente, 2x2, igualdade no placar. Agora vem aqui pro Flamengo na terceira cobrança, terceira cobrança da equipe pro Flamengo, você ligado nas emoções dos pênaltis da Rádio Crack Neto Euro 17, camisa 18, vem lá de novo. Jean Carlos. Jean Carlos, lateral esquerdo da equipe pro Flamengo, vai tomando posição, pé esquerdo na bola, goleirão vai saltar, lado direito, lado esquerdo, atenção, Jean partiu. Bateu, bola na rede, gol do Flamengo, bate no canto esquerdo do goleiro Chacon, essa bola vai no fundo da rede, Jean Carlos bateu bem, pé esquerdo na bola, agora não saltou do lado, certo, mas a bola foi venenosa, foi forte, foi triunfante, Flamengo 3, Aster 2, o Aster perdeu um bola na rede, gol do Flamengo, Vitor Hugo. E batendo muito bem até aqui os jogadores do Flamengo, meu querido Doni Vieira, o Jean Carlos bateu firme no canto esquerdo do goleiro Chacon, que novamente acertou o canto, mas não passou nem perto de pegar, 3 a 2, Mengão. O Aster vem na batida agora pra executar a cobrança. Emanuel, camisa 4. Emanuel, zague no camisa 4, toma posição, pouca distância, atenção, bate, bola na rede, gol do Aster, 4 pênaltis, 3 convertidos, 3 a 3, tem bola da Eura e saindo aí pra galera, Fred. Ah, tem bola da U Esporte, pra você que tá ligado aqui com a gente, Ivair Luiz Savi, Ivair Luiz Savi, bola U Esporte, radiocracneta, arroba gmail.com, manda e-mail, Ivair, radiocracneta, arroba gmail.com, radiocracneta, arroba gmail.com, nome completo, endereço completo, nome da rua, número baixo, cidade, estado, CEP e CPF, Ivair Luiz Savi. Quarto pênalti da equipe do Flamengo, agora tá 3 a 3, dupla cara, lá vem o Flamengo, na execução da quarta batida. Felipe Tereza, toma posição, camisa 55, você vem com a gente na emoção, Arena Barueri, 8, primeiro tempo do jogo, 0 a 0, Coritiba e Cruzeiro, vale vaga pra semifinal, já já Michel Marques transmite, lá vem Felipe, bateu, no meio, bola na rede, gol do Flamengo, 4 para o Flamengo, 3 pro Aster, bateu o Felipe Tereza, com uma confiança no meio do gol, enchendo ali a rede do Vinícius, Jacoma e Vitor Hugo. É aquele pênalti de segurança, Adonis, soltou uma bomba no meio do gol, deixou novamente a equipe do Flamengo na frente, e olha só, agora se o goleirão Lucas Furtado pegar, o Flamengo está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vem o Aster, na quinta cobrança, já perdeu a primeira, camisa 7 pra bola. Gabriel, o autor do gol do Aster, na partida, vai bater a última cobrança, se errar, tchau, hein. Se perder, tchau Aster, se passar, continua vivo ainda, lá vem Gabriel, vem na meia, não, na banca do gol, toma a longa distância, vai partir pra bola, camisa 7, autorizado, bateu, catou o goleiro, O Flamengo passa nos pênaltis, 4 a 3, Flamengo, parabéns ao Flamengo primeiro, semifinalista também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo menos neste dia.